Nesta cruz da parte norte de nós está durante o dia de ajeira, e bem-vindo um satélite de Ayumaínta, nós percebemos uma nota do distúrbio com a cruz norte de tanto Boneiro, Corsau e também Aruba, e acaba de ver uma circulação neta na parte norte-oeste de Colômbia. Mas, durante o dia de ajeira, o Serviço Meteorológico estava mencionado que nós seguimos vigilar as condições de tempo para possíveis feeder bands. Feeder bands, Santa Epiánã, que saiu para o sistema e vai distância bastante larga. E aqui nós podemos olhar para trás, nós temos imagens de radar de 450 quilômetros. Então, quando trata de feeder bands ou rabo de esse sistema aqui, nós podemos olhar na parte norte de tanto Aruba, Boneiro e Corsau, nós temos imagens de radar de 450 quilômetros por hora. Então, quando trata do desenvolvimento de esse sistema aqui, o National Hurricane Center lhe faz um avião investigar e a área aqui mais larga durante a tarde, e, provavelmente, lhe por vira tormenta Boneiro mais larga durante a hora de tarde. Por isso, quando trata da onda, essa é a ubicada atualmente, esse sistema é a ubicada na distância de mais ou menos mil quilômetros por hora de Nicaragua. É para isso, Nicaragua e Costa Rica, a hora que tem um Hurricane Watch emitir e também um Tropical Storm Warning. Isso significa que durante as próximas 36 horas, por hora, o efeito de ser a tormenta de um orcão. De maneira que a ministra Presidente indica, durante a próxima luna, o nosso dengue, para o qual trata da temporada de orcão que está dura, até o final de novembro, nós persigimos para o desenvolvimento de um sistema tropical com lucro na área de tanto Corçou, Arruba e também Boneiro. Para o qual trata do pic de temporada, o pic de temporada está durante a luna de setembro e também de outubro, essa é a temporada com o Boporranhabo, com mais formação de ciclone tropical durante a temporada de orcão. A primeira imagem aqui, nós podemos ter uma nota na onda e chance mais grande com ciclone por forma durante a luna de setembro, para o qual trata de colocar essa área que a maioria do sistema não é aqui por forma e a área que o bloco está a chance mais chique que o sistema não é por forma durante especificamente a luna de setembro. O Serviço Meteorológico tem uma evolução de todos os sistemas que estão cruzando a nossa região. Não somente a ciclone tropical, mas qualquer outro distúrbio que tem impacto de nós. Mesmo que o sistema não é que a cruzou durante a luna de nossa região, que gera alrededor de 60 milímetros de água cero. Na área de sota, o Serviço Meteorológico tem uma evolução também, tocante de que está a batalha de impacto no sistema aqui, e com o sistema aqui a cruzou na realidade de nossa região durante o dia de a luna. Essa aqui está a turco de Serviço Meteorológico, e danke na Puebla de Corsaú para seguir nós durante o último dia. Obrigado, Sr. Luciana. Pizane está aqui, me te passo a palavra para nos promes, Menezer, Sr. Pizane. Obrigado, Coim. Carveco me escuta. Obrigado, Sr. Pizane. E...